Ô, grandão, você casou, né? Casei, velho. E você? Como é que tá? Eu nada. Sou solto, irmão. Ninguém me domina. Não tem nem tamanho de gente Já lotou meu coração Com seu beijo, que é Que isso aí? Que isso aí? Ué, apaixonei, ué. E agora, velho? E aí? Foda-se! Foda-se, foda-se, foda-se. Sabe como se constrói o feliz para sempre? Sendo feliz todos os dias. Pare de ter medo do amanhã. Viva o hoje. Vive esse amor intensamente. Ah, se ele me largar, foda-se. Ah, se ele me trair, foda-se. Foda-se! Pelo menos você viveu, você fez a sua parte. Faça feliz a pessoa que está do seu lado Todos os dias, como se fosse a primeira vez. Aí você terá o seu feliz para sempre. Pensa hoje. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto